Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Hoje eu quero orar para que todo espírito de covardia caia por terra. Hoje eu quero orar para que venha nascer em você um espírito de coragem. Hoje chega de olhar para o teu problema e contemplá-lo numa vitrine. Chega de você deixar nas mãos de Satanás aquilo que é teu. Está na hora de você segurar a tua bênção, está na hora de você segurar os teus sonhos, os teus desejos, assim como Jacó segurou na perna daquele anjo. Está na hora de você se agarrar com o anjo e falar para ele aquilo que Jacó falou. Eu só deixo você sair daqui quando você entregar a minha bênção. Eu só vou lhe largar quando você entregar a minha bênção. Seja como Jacó que luta por aquilo que ele quer. Ele queria uma bênção e ele se agarrou com o anjo. Por que você está pensando em deixar aquilo que é teu nas garras de Satanás? Por que você está pensando em deixar a tua família nos braços de Satanás? Por que você quer abandonar o soldado ferido que está sob o efeito de macumba, de feitiçaria, de bruxaria? Por que você quer deixar esse homem nos braços da amante? Um homem para largar sua esposa, uma mulher que construiu uma vida com ele, uma mulher que esteve com ele quando ele estava doente, que tem filhos, ali que é a aliança de Deus, que é uma só carne. Um homem para largar tudo isso, para estar com uma mulher da rua, com uma amante, com segunda aliança, só tem uma resposta. É efeito satânico. É efeito satânico. É sim a opressão satânica. É um homem que está confuso. Ele não sabe o que está fazendo. É com malícia satânica que aquele homem está ali. Ele não está por livre e espontânea vontade. É tanto que o teu esposo chega para você e diz, olha, você é a mulher perfeita para mim. Eu queria estar na nossa casa cuidando do nosso filho, mas infelizmente eu não consigo. Eu não consigo. Esse homem, ele precisa de muita oração. Porque tem caixas de demônio que só sai com muito jejum e oração. Eu quero lhe convidar hoje para orar. Para você ter esse espírito de coragem, não de covardia. Deus disse, tenha coragem. Tenha um espírito de coragem, não de covardia. Se levanta, tome uma ação. Tome uma ação. É oração. Se você perguntar para Deus, Pai, qual a ação que eu tenho que ter no mundo espiritual? Deus vai lhe mostrar. Assim como Davi perguntava para o Senhor. Ele perguntou, Senhor, eu devo ir contra os malaquitas? O Senhor disse, vai, eu serei contigo. Ele disse, Senhor, eu devo ir contra a queia? E o Senhor disse, vai, eu serei contigo. Davi pedia uma ação e o Senhor dava. Está na hora de você tomar uma ação. Assim como a mulher do fluxo de sangue tomou uma ação. Ela decidiu ter uma ação. E o que foi que ela disse? Eu vou tocar nas vestes dele. Porque se eu tocar, ela enfrentou uma multidão. Ela enfrentou a milícia. Ela enfrentou o preconceito. Porque naquela época, mulher do fluxo de sangue não poderia andar por aí, não. Tinha que ficar numa terra de Lodebar, numa terra de esquecimento. Ela enfrentou tudo e tocou na veste de Jesus. E de lá saiu o poder. Levanta hoje para tocar na veste de Jesus. Ou será que você tem que sentar à beira de uma estrada? Foi assim que o cego de Jericó, ele fez. Ele disse, eu vou sentar à beira da estrada. E quando Jesus passar, eu vou clamar, eu vou clamar até ele me ouvir. Só que o povo mandava ele calar. E ele teve que parar de escutar o povo, para escutar o que ele queria dizer. Porque na mente dele, ele já tinha colocado, no coração dele já estava certo. Que ele deveria clamar. E ali Jesus ouviu, mesmo com o barulho da multidão. Mesmo ele sentado no chão. Mesmo todo mundo mandando ele calar a boca. Jesus ouviu e curou. Aleluia. Tenha, tenha, toma, pergunta a Deus qual a tua ação. Pergunta o que você tem que fazer. Você está orando. Aleluia. Você está fazendo a primeira coisa que é orar. Mas agora eu quero que você pergunte ao Pai. Pai, qual a ação? O que é que eu tenho que fazer? O que é que falta eu fazer, Pai? E assim, como aquele general precisou mergulhar sete vezes naquele rio poluído. Deixar o orgulho de lado. Ele tomou uma ação. Eu quero que hoje você também venha perguntar. Deus, qual é o rio que eu tenho, meu Pai, que mergulhar? Pai, qual é a multidão que eu tenho que enfrentar? Deus, onde é que eu tenho que me sentar, Pai? Ah, minha amada e meu amado, quando você perguntar e quando Jesus responder, quando você escutar a voz do Senhor, aí você vai ver o teu milagre acontecendo. Aleluia. Deixa eu orar para você agir assim. Você está comigo? Se sinta, se ajoelhe. Se ajoelhe de verdade. Se ajoelhe com o coração hoje. Se ajoelhe em verdade. Coloca a tua cara num pó e vai de verdade. Esquece o teu problema. Lembre-se de quem é o Senhor, porque assim você esquece o problema. Mas você lembra quem é o teu Deus. O teu problema, Ele pode resolver. Pai amado, Pai querido, eu entro na vossa amada santa presença, reconhecendo a tua grandeza, pois o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é tudo, Pai, tudo que nós temos. E eu quero pedir em nome do teu Filho, amado Jesus, Pai. Eu quero pedir, meu Pai, em nome do teu Filho, amado Jesus, que nesse momento o Senhor possa fazer um mover, Pai. Tira esse espírito de covardia, Senhor, dessa mulher. Tira esse espírito de covardia desse homem. Ele está querendo se acostumar. Ele está querendo dizer a frase que Satanás gosta. Deus sabe o que eu preciso. Eu não preciso orar. Eu não preciso pedir. Eu não preciso batalhar. Eu não preciso fazer nada. No tempo de Deus, Ele faz. Mas não foi assim que o Senhor disse na vossa amada santa palavra. O Senhor disse, o que quiseres pede a mim, eu lhe darei. Oh, Paizinho amado, Paizinho querido. Coloca por terra todo espírito de covardia. Mas derrama sobre esse homem, sobre essa mulher, um espírito de guerreiro. Um espírito, meu Pai, de coragem. Que esse homem tenha coragem para segurar o anjo. E só soltar quando ele receber a bênção. Que essa mulher tenha coragem de segurar o anjo. E só soltar quando ela receber a bênção. Pai, oh, Deus de Israel. Santo, santo, grande em poder. Mostra para essa mulher qual é a ação que ela precisa tomar. Mostra, meu Pai, qual é a ação que esse homem precisa tomar, Senhor. Oh, Deus de Israel, faça um mover, faça um agir lindo. Oh, santo, santo, santo de Israel. Pai, assim como o Senhor deu direcionamento para a mulher do fluxo de sangue. Assim como o Senhor deu direcionamento para aquele general procurar o profeta. Através da escrava dele, Pai, o Senhor falou. Assim como aquele cego de Jericó disse, eu vou me sentar e eu vou gritar por Jesus. Pai, dá o direcionamento para essa mulher. Abre, meu Pai, os olhos dessa mulher. Abre, meu Pai, o coração para ela ouvir aquilo que o Senhor está dizendo há muito tempo. E essa mulher não tem coragem de fazer. Porque quando ela começa a orar, Satanás paralisa. Quando ela começa a ficar feliz, Satanás paralisa. Quando ela começa a ser dizimista, Satanás se levanta. Quando ela começa a ser obediente aos teus mandamentos, Pai. Essa mulher sente a dor. E ela quer parar, ela quer parar. Mas eu peço, meu Pai, que o Senhor, nesse momento, coloque um anjo à frente e outro atrás. Ou na direita, ou na esquerda, ou em cima e embaixo. Que essa mulher e este homem, Pai, seja guardado pelo teu exército de anjo, Pai. E que ela venha sentir uma coragem. Uma coragem de lutar, Pai. Como ela nunca sentiu antes. Que ela diga-se nos comentários, missionária, quando você orou. Eu senti uma coragem. Que eu sou capaz de lutar com um leão feroz. Eu sou capaz de entrar na fornalha. Eu sou capaz de entrar dentro da fornalha. Eu sou capaz de lutar com os leões. Porque o meu Senhor me levantou pra ter espírito de coragem. E não espírito de covardia. Aleluia. 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 Amém? Eita glória. É assim que a presença do Espírito Santo de Deus faz conosco. Nós somos praticamente levados pra outras dimensões. Pra dimensões celestiais. Nós saímos desse lugarzinho aqui de pecado. E nós vamos para um lugar onde a gente sente a presença dos anjos. Nós sentimos o próprio Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E o filho quebrantado na presença dEle sente o amor dEle. Sente o cuidado dEle e recebe porção de força. E recebe porção sim de coragem. E todo espírito de covardia fica para Satanás. Pois é Ele que é covarde. É Ele que é covarde. Aleluia. Aleluia. Meu amado e minha amada. Não desista da tua família. Não desista da tua família. Não desista da tua saúde mental. Não desista da tua vida financeira. Não desista de um filho. Não desista de alguém que lhe persegue. Não desista da amante. Ore por ela de noite e de dia. Não desista do teu esposo. Não desista. Mas continue orando. Seja um guerreiro do Senhor. Seja um guerreiro do Senhor. Amém? Eu espero que essa oração tenha sido bálsamo para você. Eu espero que você esteja com espírito de coragem agora. E que todo espírito de covardia tenha caído por terra. Se sim, eu quero que você deixe o seu comentário. Deixe também o seu like. E compartilhe. Para que outras pessoas também venham orar. Colocando esse espírito de covardia debaixo dos pés. Da onde ele nunca deveria ter saído. Pisa na cabeça de Satanás. Não brinque de dar papinha na boca dele. Amém? Eu quero também que você se inscreva em nosso canal. Eu quero que você acione o sininho. E eu quero pedir mais um favor hoje. Você que nos segue aqui. Eu quero pedir para também nos seguir lá no Instagram. Lá no Instagram nós temos um conteúdo. Um pouco diferente do conteúdo que nós postamos aqui. Mas eu tenho certeza que será de grande valia para você nos acompanhar lá. Amém? Fique com o Senhor Jesus. E até amanhã, se o nosso Deus permitir.